E vamos para mais um capítulo. Que o Adolfo Guzmán mandou seus homens baterem em Rafael por ele ter perdido a corrida. O Otávio acredita que ele esteja com seu cavalo e planeja vingar-se. Rafael se ajoelha em frente a Fernanda. Fernanda pede para ele levantar-se porque não tem a intenção de humilhá-lo. Rafael pede desculpa por ter traído a sua confiança e ter achado que ela é uma desalmada. Fernanda baixa a guarda e Rafael jura que não foi ele que machucou sem ter. Uma das vacas do rancho de Fernanda tem dificuldade para parir, mas Rafael e Davi acabam a ajudando. Depois que Rafael ajuda Fernanda, ele propõe para que ela devolva a Marajá em troca de que ele trabalhe para ela no rancho. E Fernanda aceita a proposta de Rafael. Isabela e Roberto tem mais um encontro às escondidas e por pouco não é flagrada por Rafael. Maria ajuda a Roberto a escrever uma carta de amor para Isabela. Roberto coloca a carta debaixo do travesseiro na cama de Isabela. Germán conta para Júlia e Isabela que já conseguiu uma casa aborrecida. Júlia diz que irá se divorciar dele e não irá para nenhuma casa. Isabela fica envergonhada pelos seus pais brigarem na frente de Rafael e sua família. Rafael acaba encontrando a carta que Roberto escreveu para Isabela. Rafael fica furioso e Isabela mente e diz que Roberto tem um romance escondido com Ângela e que a carta era para ela. Rafael vai para o rancho de Fernanda achando que iria trabalhar na parte administrativa. Fernanda diz que ele irá trabalhar como um peão e ele fica surpreso. Otávio se liga de Guzmã e mata o seu touro mais caro. E até o próximo capítulo.